A cada dia a pecuária apresenta novos desafios para os produtores. A escolha da genética correta, o ambiente, a nutrição, enfim. Tudo vai influenciar diretamente na produtividade final. Paralelo a isso, as avaliações. Como identificar o animal que produz mais? Qual é o mais rentável para o seu negócio? Encontramos aí mais um desafio para o produtor. Avaliar da forma correta para que não ocorram falhas. O primeiro passo para uma avaliação bem sucedida é a formação de lotes, que deve ser extremamente rigorosa. Por isso, devemos formar grupos de manejo homogêneos para que sejam submetidas às mesmas condições ambientais, nutricionais e sanitárias. Esses grupos de manejo têm diversos tamanhos em função do número de matrizes da propriedade. Nós conseguimos, às vezes, criar quatro, cinco, seis grupos de manejo em função do local que os animais estão, respeitando-se a idade e o tratamento. Esses grupos são distribuídos dentro da propriedade e devem ser mantidos até a conclusão, até a finalização das pesagens que chegam aí na idade, os animais chegam na idade de sobreano, aos 450 dias, onde a gente fecha essas mensurações. A formação de lotes homogêneos permite uma avaliação mais próxima do real valor genético de cada animal avaliado. Isso minimiza o efeito ambiental presente nos dados coletados e traz confiança nas informações. Os grupos de manejo, eles permitem, eles dão aos operadores do rebanho a dimensão da qualidade de matrizes, do desempenho individual de cada animal dentro do grupo. Você permite comparar pais, você consegue comparar matrizes, tudo através de um grupo de manejo. Ele nos dá a realidade de desempenho daquele grupamento de animal. A fazenda Ouro Branco possui hoje três propriedades que se dividem entre a pecuária de ciclo completo, com cria, recria e engorda, além de algumas áreas destinadas a atividades agrícolas, para a reforma de pastagem e também a produção de grãos. Há vários anos, eles adotaram a formação de lotes contemporâneos, medida que teve influência direta no manejo da propriedade. Então, a gente adotou aqui que a diferença de idade não pode variar entre três meses dentro de cada grupo de manejo. E isso facilita para trabalho, para manejo sanitário, para todo o quesito de manejo estar incluído nesse processo que nos facilita. Outra grande vantagem da formação dos lotes foi durante a estação de monta. Durante o período de reprodução, você automaticamente quebra os lotes entre vazias e prenhas. Essa quebra de lote vai gerando subgrupos. E se você não tem uma infraestrutura que eu acho difícil ter toda piqueteada, toda picadinha, você não consegue manter. Então, o que nós fizemos aqui na Uru Branco foi manter a integridade mesmo dentro da estação de monta. Foi a forma que nós encontramos de resolver o nosso problema. A partir do momento que a gente começa a quebrar esses grupos, a gente está comprometendo essa informação, a realidade dessas informações. Então, o animal deixa de ser comparado com aquele mesmo grupo, já cria uma informação que a gente não tem intenção. Por isso, a gente mantém sempre dentro do mesmo grupo. Nós precisamos saber onde nós erramos. Foi o acasalamento? A vaca criou o mal? O touro, ele oscila na sua produção? Ou não oscila na sua produção? Enfim, é a única coisa, é o único instrumento que nós temos de não mascarar o desempenho dos reprodutores e das matrizes. Então, a sensibilidade de chegar no campo e olhar. Eu estou dando a mesma chance para os meus animais? Sim, é que eles têm a mesma chance. Ótimo, você tem um ótimo grupo de manejo. Para entender um pouco mais sobre a formação de grupos de manejo, entre em contato com a Alta e agende a visita de um de nossos técnicos.